Tem pessoas, olha, infelizmente, inclusive muitos aqui, tem pessoas que amam apaixonadamente a sua doença. Sim, porque se não fosse a doença não receberia a atenção que recebe. Se não fosse a doença não teria o carinho. Tem mulher que fica feliz quando fica doente, que aí o marido fica em casa. É, a cabeça do ser humano é uma coisa impressionante. Você vai se transformando naquilo que você pensa. O negativismo, o pessimismo são marcas registradas do encadido exatamente por isso. A pessoa passa a gostar da doença, porque ela tem atenção. Tem sempre alguém do lado, sempre alguém segurando na mão. Basta a pessoa levantar o dedo e já vem alguém, pois não. Por isso que às vezes quando você cuida do doente, você precisa ser meio grosso com ele de vez em quando. Você precisa tratar o doente de igual para igual. Aquilo que ele pode fazer, não faça por ele. Não faça. Porque se fizer não é caridade. Ah, mas o que que tem? A gente está bom, a gente deve, mas não deve. Deve do ponto de vista afetivo, mas espiritualmente não deve, porque faz o mal danado. Não é verdade? A pessoa vai ficando mole. Então ela vai tornando-se em dependência química. A Organização Mundial da Saúde chama o problema da codependência. Codependência significa o quê? Por exemplo, seu marido é alcoólatra. Você vira, ele é dependente, é uma doença. Não é problema moral. Porque tem gente que confunde com problema moral. Aí fala, ai padre, coitado, ele é tão bom, pai. É um bom pai, bom marido. Ele tira a camisa dele e dá para um pó. O problema dele é quando bebe. Mas é um coitado. Aí está a doença dele. Não é moral, não. Não pense que ele bebe porque ele é sem vergonha, safado, ordinário, não. Ele é doente. Mas você não pode ser doente com ele. Porque aí ele bebe, chega lá na sua casa e quebra tudo. Aí a vizinha telefona para a polícia. Aí a polícia vem. E a senhora com medo dele, abre a porta, esconde ele lá dentro. Não, não, não foi nada, não. Foi o meu marido que... Ele foi sair aqui e bateu a cabeça na mesa. Aí a mesa pulou para cima da lâmpada. A lâmpada puxou na geladeira, pôs fogo no foguinho. Caiu o micro-ondas, derrubou um pedaço do teto. Mas uma coisinha sem a toa, não é nada, não. Aí a polícia não pode fazer nada, não é? E talvez era o que ela precisava. Talvez era o que precisava o seu marido. Era alguém, nem que fosse por medo. Ou levá-lo para um hospital. Levá-lo à força, se fosse o caso. Mas a senhora protegeu? Co-dependente. Amanhã vai proteger de novo. Depois da manhã vai proteger. Por isso que tem alguns que só fazem bobagem em casa. Uma vez lá em Tutinga e falaram que tinha um homem lá que tinha o capeta nele. Mas só baixava o capeta nele quando ele estava bêbado e em casa. Com a mulher e as crianças. Aí chamaram ele lá. Eu fui. A hora que ele veio para o meu lado, eu enfei assim um murro aqui no queixo do bicho e deitou. Falei, amanhã nove horas em ponto, o senhor vai na casa paroquial. Que eu preciso acabar de expulsar esse demônio aí. Olha, por que que quando ele estava lá no bar, no meio daqueles grandão, o encardido não baixava nele? Ah, meu filho. E depois, quando o demônio baixou nele, que ele estava sentado assim, estava... Aqui foi para mim o sinal definitivo do discernimento. Estava a sogra dele sentado no primeiro banco. A mulher dele e dois filhos. Ele passou, reconheceu a sogra. A mulher e os filhos. E veio grudar no meu pescoço. Aqui, Jacareca. Não tem nóis. Isso aí é outro espírito. E com esse espírito, meu filho, Jesus já falou. Ele falou meio diferente, né? Certas formas de espírito, só com muito soco no queixo que vocês viram. Então, você não pode amar a doença. Você não pode alimentar os vícios. Ô, mãezinha querida, eu sei que a senhora ama o seu filho. Mas esse amor está errado. Pior do que não amar, é amar errado. Porque a senhora está protegendo esse menino de 15, 16 anos. Ele está na droga. Ele está sendo... Na escola, ele está tendo problema. A senhora está jogando a culpa nas professoras. Transfere ele de escola. A vizinha veio dizer que ele quebrou a vidraça lá. Imagina, a senhora brigou com a vizinha. Porque imagina se o seu filhinho querido ia fazer isso. Ele nunca fez nada de errado. Ele sempre falou a verdade. Não, meu filho, se fosse ele, ele me contava. Ô, mãe amada. Seu filho é igualzinho para ele, é igual você. Nós somos santos e pecadores. Mas se não pegar firme nessa hora, a pessoa acaba se acostumando com a doença. A pessoa acaba se acostumando com o vício. E acaba gostando da doença. E acaba gostando do vício. Você acha que tem muita gente que não ama o vício que tem? Pois sabe que quando está viciado, todo mundo respeita. Tem pai que morre de medo do filho, porque o filho fumou a maconha. Não, ele fica muito nervoso. Aí tem que fazer tudo o que ele quer. É uma sensação de poder. Pois isso acontece também quando a pessoa se acostuma com a sua doença. E passa... Engraçado. Por que que quando a pessoa tem determinado vício, determinada doença, ela passa a reproduzir o mesmo comportamento em todos os lugares. Você vai no Nordeste, você vai no Norte, ou na Europa, ou lá no Japão. As pessoas vêm conversar com a gente e contam a mesma coisa. Por quê? Porque isso já virou uma cultura de morte. Já virou uma cultura de dependência. Alimentado. Missa de ontem à tarde. Alimentado por esses meios de comunicação a serviço do encardido. Que alimentam posturas. Posturas contrárias ao Evangelho. O que que significa o verde do tempo litúrgico mesmo? Vida, mas também imaturidade. A gente não está maduro ainda. Pois queridos e queridas, o primeiro segredo que levou esse menino... Como é que eu sei que é menino? Esse menino... A ser curado da lepra foi a sua imaturidade. Ele não tinha se convencido de que era um leproso. Como é que eu sei disso? O Evangelho falou isso? Falou. Nas entrelinhas. Ora... O leproso podia chegar perto de alguém? Por quê que ele chegou? Porque ele foi além dos preconceitos sociais? Porque a vontade de ser curada foi maior... De ser curado, de ser liberto, foi maior do que a doença? Porque ele não tinha se convencido ainda de que era leproso. Porque ele nunca disse para ninguém, eu sou leproso. Ele sabia que estava leproso. Talvez ele até tenha dito para a mãe ou para o pai, eu estou leproso. E aí a mãe e o pai falaram, vai lá e procure Jesus, que esse aí é bom, isso vai dar um jeito da sua vida. E aí a mãe e o pai falaram. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto